Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vlog por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 9, e eu tô indo no mercado trocar o meu coco. Mas é isso, gente. Eu vou levar vocês comigo. Não vou fazer muita coisa lá no centro, porque eu também não tenho nem dinheiro pra isso. Então, é isso. Bora lá. Se você quer que a gente pare a queda, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, meu nome é Jérica Potococchi, eu tenho 22 anos e tenho uma filha, Luna, de 2 anos e 10 meses. Vamos, Lulu, então? Então é isso, bora lá. Como é que é o seu pulado? O que é que eu vou fazer? O tamanho é o nível da porta ou o que é? Mediei. A gente tá vendo cortina pra porta da minha camisola. Ela tem 1,42... Não, 1,43 por 2 e pouquinho. Olha, meus amores, essa cortina. Gostei dela e olha o preço. É Lulu até ali. Já compramos. Mostra o preço que a gente comprou. Falta pagar. Queijo. O que mais? Queijo. Vamos lá pagar agora. Música Pronto. O que que a gente pegou? O que que é isso? Uva. E mamãe. E esse aqui? Música Chuchu. Chuchu. E esse aqui? Tãozão. Não tinha aquele dia no mercado, tava muito caro. Agora tá mais barato. A gente tá em outro mercado. Eu fui lá só pra trocar o coco, acabei comprando mais coisas. Porque na compra não tinha, né? No dia que a gente vai fazer compra. E a fruta também é muito cara lá. Descer daqui. É? É? Tem que descer daqui. Ó? Tem que descer daqui. Descer daí? Tá. Vou amassar com ele. Meus amores, cheguei em casa. Acabei de chegar mesmo. Literalmente, olha. A blusa da pessoa tudo bagunçada. Troquei o coco. Vamos ver se tá bom. Você já está hora pra ver? Coloca água? Abre pra mim, por favor. Fala, amorzinho. E aí, gente. Tudo bem? Eu comprei pão. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Amor, eu comprei panetone. Nossa, que saudade de panetone. Só que tá mais caro. Tá quanto? R$7,95. Sobre um real, né? Um real. Era R$6,95. É gostoso. E eu também comprei presunto e queijo. Beleza. Vou mostrar pra esse que eu comprei. Olha, eu comprei esse panetone. É uma colô maçano. Ai, que belezinha. Esse pão integral. Olha o que a pessoa faz quando tá acabando. O pão francês, né? Normal. O presunto e o queijo. E o coco, né? E o MM da Luna, que elas comportaram. E nesse mercado que a gente foi, que eu comprei esse panetone, eu encontrei um rapaz, eu não sei se é namorada dele ou se é a esposa dele. Falou que é muito fã do Fã Nossa, da Luna, do canal em si. Eu fiquei muito feliz, gente. Porque ele falou, moça, minha mulher é muito fã sua. Eu achei tão bonito. E o nome da mulher dele é Vitória Nascimento Marinho. Eu acabei anotando porque minha cabeça tá muito assim. Mas eu lembro do Vitória, só que eu queria lembrar do resto. Vitória Nascimento Marinho. Um beijo. Obrigada pelo carinho, viu? Aí, no outro mercado, eu comprei a fruta, né? Porque lá é mais barato. Comprei uva. O meu chuchu, né? Porque aquela pedi que eu fiz compra não veio. Não tinha passado. A banana. Ai, mais alguma coisa. Maçã. Eu acho que só. E o coco que foi lá pra trocar. Vamos ver se tá bom. Olha só, papai. Ela sabe fazer. Deixa a mãe ver e mostra pros tios. Pra você só fazer. Mostra. Olha que linda. Ela é uma princesa, papai. Ai, que linda, mãe. Olha, papai. Olha aqui. Ai, que linda. Ai, me pega. Estourou? Estou com certeza. E vou fazer pegar. Meus amores. E mais uma vez, eu trouxe um coco estragado. Gente, mas esse não tá estragado. Ele tá podre. E por fora tá a coisa mais linda, né, amorzinho? Tá tão bonito. Aí eu fui cair com você, cair água. Eu falei, nossa, mas essa água tá branca. Tá branca? Branca, branca. Depois eu mostro pra vocês. Tá horrível. Agora, nem sei se compensa ir lá trocar coco. Porque eu fui lá pra trocar coco. Gastei 30 real. Então, eu acho que eu não vou voltar mais lá, não. Mostra pro tio que você aprendeu a fazer bolinha. Sabão. Olha aqui. O papai tá lavando onde a Maju faz necessidade. Né, amor? Mostra pra eles que você se aprendeu. Linda. Amanhã, a Maju vai tosar. Oi. Não, ele rolou lá. Amanhã a Maju vai tosar o pelinho dela. Né, filha? Vai tomar um banho. Vai ficar cheirosa. Tomar banho. Dá uma banho. A gente tentou marcar... Ui, Lu, você virou essa banho, né? Era pra... Pega ali o paninho pra mãe. Era pra ser semana passada, mas a gente não conseguiu o horário. Aí ia ser hoje, só que o rapaz acabou que não pode vir. Aí vai ser amanhã. É, vai passar a virada do ano e o Natal, né? Cheirosinho, limpinho. Você tá comendo? Johnny, Johnny. Yes, papá. Johnny, Johnny. Não, papá. Abre a sua boca. Mas eu vou comer, você vai passar a olho. Olhei. Não, vai passar. O que você tá comendo? Johnny. Johnny, Johnny. Não, papá. Tá comendo? Não, papá. Abre a sua boca. Hum... Vou expulhar. Olhei. Ah! Você tá comendo! Vou expulhar. Tá, vou olhar. Eu vou esconder aqui, tá? Tá. Vou expulhar. Abre a boca. Não, eu tô correndo. Meu pão com... Com carne, com queso. Olha isso de pé. Olha isso de pé. Água de coco pra vocês. Se eu fizer queapo de manga que eu tava chupando, gente. Adoro manga. Olha isso. Olha a cor. Olha o jeito que tá. Gente. Isso que é uma água de coco. Vocês têm noção? Mas é isso, né? Fazer o quê? Não, agora eu acho que eu nem vou lá trocar. Vou ter que ficar com isso aqui, porque... Ir lá de novo pra trocar e eu acabo comprando mais coisas. Vocês também são assim. Vai fazer uma coisa, acaba fazendo outra. Fui ver cortina, como vocês viram. Ano que vem eu vou fazer uma decoração na minha sala. Eu vou colocar tudinho pra vocês. Tudinho, tudinho. Se acaso o YouTube der barra aqui, eu já mostro lá no Instagram. Então, se eu não me segue, segue lá. Vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Do meu marido também. Eu quero ver se eu compro uma cortina pra porta. Com meus vizinhos pararem de ficar olhando dentro de casa. Ai, gente. Demais. Mas eu quero ver se eu compro a cortina. Eu quero ver se eu compro o quadrinho. Aqui nessa parede aqui, ó. Eu quero ver se eu coloco uns quadrinhos, tipo, de frase. Não sei. Aqui eu não sei, gente. Se você tiver alguma ideia pra me dar, eu agradeço. Mas é isso. Se você tiver alguma ideia de decoração, tudo, eu tô agradecendo. Tem que ser bem simples, porque cabe no bolso. Terminado de dar banho na Luna. Que agora a Luna toma banho chuveirinho. E depois eu venho aqui bater um papo com vocês. Olha, ó. Ali, ó. Fechou? Olha ali. Fechou? Olha ali. Eba. Olha ali. Olha pra trás. Tô olhando. Vai dormir? Não, mas vou descer treceiro. Só 20 minutinhos, tá? Vai nem vai dormir. Tá bom? Me dá. Já vou dar. Fala boa noite pros xixiões. Boa noite. Fala dorme com Deus. Tá sujo de pasta aqui, ó. Fala dorme com Deus. Vamos com Deus. Fala beijo. Beijos. Manda beijo. Meus amores, eu vim aqui. Fazer uma casa. Faz. Eu vim dar um tchau pra vocês. Se fizer esse vlog. Eu ia... Eu ia lavar o cabelo e ia. Mas não deu tempo. Então meu cabelo ficou pra amanhã. Só lavei a franja. Porque com a franja limpa, parece que o cabelo tá limpo. Mas o cabelo tá sujo. Tipo assim. Não faz uma mágica de parecer o cabelo limpo. Nossa, tá limpo. Como eu fico com o cabelo preso, então tá tudo bem. Só a franja fica solta. Mas é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.